Novo jogo, masculino ou fêmea? Eu vou escolher o masculino. Eu não sei também, mas eu falo as coisas e parece que eu não... Eu acho que eu não sei, mas parece que eu sei, eu falo as coisas e vaza? Eu não sei. Caralho, esse fogo. Peguei itens. Chat, a gente vai jogar uma maiorinha e avaliaremos. Vocês vão dizer se o jogo é bom ou ruim. E agora, como é que a gente faz? A gente vai ter que fazer a cada troca de jogo. Oh, o William chega hoje, né, velho? Caralho, na moral, acho que eu vou voltar a acompanhar o futebol, mano, né? O Corinthians tá vindo com tudo. Tá, peraí, o LB bloqueia, eu tô andando. Sai, mano. Eita, será que tem uma esquiva? Olha aí, moleque, rasguei o malucão já. Ai, ele quebrou meu escudo. O Atch? Ah, beleza, eu posso trocar os equipamentos. Tá, aqui corre. Aí ele tem pra correr, ó. Chute os inimigos pra... Nossa, velho. Caralho, o maluco passando aqui na... Que da hora. Calma, calma. Pior que os botões são meio confusos. Aqui bloqueia, aqui bate, aqui chuta. Correr pra trás? Tá, ó. Isso era meio óbvio, né? Ah, eu tenho um rolamento. Olha que da hora, mano, a perspectiva do game. Porra, é legal, hein? Não tô vendo nada. Que desespero. Cuidado com os arqueiros. Prepare seu escudo. Ai, eu posso jogar minha arma. Pera. Ai, eu dei as costas. Calma. Tirou aí. Nossa! Ok, legal. Tá, volta e baixado. Eu posso pegar esse outro mar... Escuta, peguei. O que que aconteceu? Caraca, o Narciso mandou um monte de mensagem ali. Eu me perdi. O que agora, mané? Por que eu tô lutando contra... Tô sem escudo. Ai, não bloqueia sem escudo, velho. What? Caralho, o jogo é mó bonito, mané. E ele é só... Ah, eu tenho um puninho também. Eu tô sangrando? Eu tô... Aquilo é sangue? Eu tô... Ai. Eu só queria... Mano, eu tô com medo de arremessar minha arma. Segure RB pra empurrar e puxar. Tá. Ai, segure pra escalar. Beleza. Eu criei outro escudo porque o meu escudo já tá meio que na merda, mané. Você está vivo, graças aos deuses. Amado. Foi Volfreak. Ele finalmente nos encontrou. Por favor, você deve salvar o que resta do nosso povo. Nós precisamos de ajuda. Não há outro lugar pra onde correr. Leve isso para a velha floresta. Encontre a pedra do deus. Um juramento obriga os deuses a ajudar o portador. Fique forte. Enquanto você viver, há esperança. Eu amo você. Eu. Interessante o que você quiser, né, mano? Um side-scroller, ele vai colocando uns bagulho 3D, mané. O que é isso aqui? Tem um negócio no chão aqui. Então, eu posso pegar as flechas, mas eu não entendi como é que eu... Se eu consigo usar as flechas ainda. Bom, eu tenho socão e chutão. Salto. Eu só não tenho bloqueio porque eu tô sem escudo. Mas tudo bem. Eu vou pegar agora aqui. Pegue... Ah! Segure RB pra pegar várias setas. Agora ele vai me ensinar a usar o arco. Só porque eu falei. Segure pra puxar o arco. Flecha de fogo? O flecha de fogo eu não entendi, não. Porque não saiu fogo na minha flecha. Caralho, o jogo é meio difícil, mano. É muito comando. Não, burro. O que você tá fazendo? O jogo é bonitão. Podia rodar com mais FPS, só. Ele tá meio cravadão. Mano, olha que bonito, velho. Caralho, o jogo é muito bonito. Os caras usaram uma ideia de perspectiva muito legal, mano. Por que tem uns lugares que ficam verdinhos? Não vou perguntar de novo. Me diga quem está com o colar. Então você não serve pra mim. Ah, tá matando alguém, mané. Vamos correr. Ai! Nossa! Nossa! Dibradíssimos. Tome. Ah, o que eu ca... Moleque, eu apanhei muito. Eu tô achando o jogo muito difícil. Mano, eu tô achando o jogo muito difícil. Vocês estão ligados? Ah, eu posso mirar com a... Ah, ele chamou flecha de fogo aquela hora. Mas não é porque é a flecha... Acho que é flecha rápida. A tradução deve estar errada. Song of Iron Maiden. Nossa! Que bocasso, mano. Nossa, ele tinha um machado de duas cabeças ali. Como é que fala? Um machado de batalha de... Caralho, é isso? Olha que bonito, mano. Caralho. O jogo é bonitão, mano. Tô feliz. Você bloqueia primeiro pra depois atacar? Deixa eu... Então, é que eu tô com medo que eles estão quebrando meus... Nossa, velho. Ah, nem ferrando. Eu tentei arremessar. Nossa, uma achatada na boca. Vamos. Tem algum escudo aqui no caminho? Porque, mano, também se eu bloqueio muito, os caras me dão um bicudão também, tá ligado? E o bicudão me derruba, velho. A ambientação? É, é. Eu tô um pouco surpreendido. O jogo é bom, rapaz. Eu esperava que fosse ser bom, mas eu tô um pouco surpre... Eu tô apertando o botão... Eu tô apertando o botão errado pra bater, mano. Dá as quedinhas de FPS, né? A impressão minha... Dá, mano. Então, ele tá dando... Ah, sim, né? Eu tô jogando um beta e ele ainda não lançou. Ah, eu consigo ficar furtivo. Será? Pode-se dizer que ele ainda não lançou, porque ele lança amanhã. Mas tá dando umas quedinhas mesmo. Oi, eu tenho tipo um... Vocês viram que eu dei um dash? Uma escorregadinha? Ó, tem algo aí, mano. Então, ó. Só que... Será que ele tá de fato me vendo? Mas não tá, velho. Eu tô furtivo, mano. Acho que eles não me viram, hein, mano. Nossa, a perspectiva do jogo é muito legal, velho. Que da hora que eu posso puxar, né? Será que eu tô puxando? Eu não sei, mas eu vou empurrar ele. Que da hora, que bonito, né? O jogo chama Songs of Iron. Agacha-se enquanto sai da salinha e se aparecer. Tome machadada na cabeça. Então, aí lascou, ó. Porque, ó, os caras... Ai! Não! Botão errado. Eu fico apertando o botão errado toda hora. Moleque, a machadada na cabeça é muito forte, velho. Eu errei aqui porque, se possível, eu queria evitar aquela abri... Ai! Nossa, agora ferrou porque eles me cercaram, mano. Toma! Caraca, velho! Mocinho! Nossa, rasguei geral, filha. Hum, meu escudo tá na merda, hein? Eu tô sem flecha. Deixa eu ver se eu acho mais... Deixa eu ver... Primeiro eu quero ver se eu acho um escudo melhor. Aí, boa. Peguei um escudo inteiro. Caralho, o jogo é legal, mané. O combate é meio difícil, tá ligado? Mas é bom, porra. Ai, eu posso bloquear com o machadão. Olha que da hora, velho. Ô, da hora. Nice. Deixa eu aproximar isso daqui porque eu acho que eu vou ter que subir aqui, ó. Ué, aí eu achei estranho. Parece que é por cima, não parece? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Ah, aqui, ó. Consegui. Nossa, moleque. A sinalização é muito boa, mano. Pô, tem uns brilhos no chão. Eu queria muito saber o que são esses brilhos, velho. Isso eu não sei. Ah, será que esses lugares... Não, não me cura, não, né? Nossa! Moleque. Ai, eu tô com o escudo nas costas, mano. Agora que eu me liguei. Sei que eu tinha dropado o escudo, mas não. Ui, é o mach... Ah, bom, aqui é o mesmo que eu tô. Caraca! Mano, o jogo é muito legal, velho. Que loucura, que loucura. Nossa, agora foi rouba, caralho. Ai, não. Eu não consigo passar ele. Ai, eu tenho estâmina. Eu tenho estâmina, chat. Nossa, mas esse último eu sentei. Ele é uma flechada no peito, filha. Eu tenho estâmina, velho. Eu tenho que tomar mó cuidado. Vocês viram? Eu cansei ali, aí ele não terminou a machadada. Mano, o jogo é bonzão, velho. Caraca, eu não esperava, não. Mas bom, chat. Vocês que vão criticar, chat. Daqui a pouquinho. Pô, eu achei topzera, mano. Eu achei o jogo bom mesmo. Bom mesmo, não esperava, não. Quer dizer, eu até esperava, porque eu vi. E eu tô ligado, mano. Eita! Que isso, velho? Que isso, meu irmão? Calma aí. Calma aí, calma aí. Mas, na hora aí, o bagulho escalou muito rápido, mano. Nossa. Meu Deus. Ai. Mano. Acabou a flecha. Ah. Nossa. Ah. Mano, ferrou. Mano, o bagulho escalou muito rápido. Ah, eu tô sem energia. Tô com fé na cova, mano. Eu vou morrer. Mano, esse escalou muito rápido, chat. Eu não tenho culpa. Eu já sei dar mais ideia. Oh, sabe o que eu percebi? Ele lembra um pouquinho também Prince of Persia. Vocês jogaram um classicão, Prince of Persia? Vocês lembram? Eu jogava, mano, na escola, escondido. Porque os professores nunca tinham deletado o jogo. Aí eu jogava lá escondido. Ah, mó legal. Mano, então. É. O jogo me dá bastante flecha aqui, porque provavelmente... Será que eu tenho que fazer essa treta mesmo? Será que eu tenho que fugir? Eu não sei. Não, o jogo me deu fácil. O jogo escalou muito rápido, velho. Calma aí. Eu vou manter a frieza aqui, hein. Ai. Que raiva. Eu não consigo manter a frieza, mano. Ai, meu Deus. Ah, peguei. Nossa, eu peguei. Ai, eu cravei a flechada na boca e... Entendi, mano. Entendi, entendi. O negócio é a flechada... Cata na boca. Ah, ela... Ai. Ha. Chama, velho. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Vambora. É louco, mano. Mano, isso foi muito difícil. Oh, a iluminação do jogo é boa, né? É da hora, velho. Eu gostei do jogo. Gostei, gostei. Eu acho que vocês vão aprovar também. Não é não? Eu achei, achei bonzão. Aqui, ah, pô. Deu um machado, né? Vambora. Nossa, quase fui de base. Ainda bem que eu pulei, velho. Pulei de ab. Essa pedra aqui tá parecendo só uma pedra especial, hein, chat. Ah, não. Apesar que eu acho que é só pra eu abrir a porta aqui. Mano, eu morri no tutorial do game, né, mano? Ficou assim, tudo bem. Vai, não. É o tutorial. É a fase 1, mas pô. Morri cedo no game já. Mas e aí, o que eu faço agora? Peguei a luva, mas eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa. Ué, me perdi agora, chat. Perdi. Me perdi um pouco. Me perdi um pouco, confesso. Tá com cara de ser pra cima ali? Tinha alguma planta escorrendo? Ó, não dá pra mexer essa pedra. Eu travei essa pedra. Eu deixei alguma coisa pra trás. Bom, eu peguei a manopla. Eu não sei se eu preciso usar essa luva pra alguma coisa. Mas corre, meu filho. Me! Mano, aí ferrou. Morri, velho! Pô, eu não entendi, mano. Por que eu fui derrubado no buracão ali, mano? Não, mas é isso. Eu vou, puxo, volto e caio no buracão. E aí eu mato os caras, né? Ah, nossa. Inclusive, essa pedra desceu, né? Depois que eu peguei a... Agora o bagulho até saiu ali, ó. Ah, ó. Tinha uma muretinha e ela sai, tá ligado? Eu não sei porquê. Não fechou. Eu tenho que cair naquele buraco ali agora. Só que dessa vez eu vou tentar matar os bichos que vieram. E eles tinham umas lâminas, né? Eles tinham umas espadas diferentonas, mano. Vamos ver se a gente consegue encarar essa lâmina aí. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou... Ah, o jogo não me deixa cair na moralzinha não, hein? Nossa, moleque. Respeita a nós. É, ele tem um machado meio... Meio peixeira, né? Engraçado. Vamos aí. Qual foi? Essa aqui é a pedra. Que isso, velho? Caralho, torma, né? Isso, mano... Isso foi meio... Isso foi meio inesperado. Joga fora essa bugiganga. Venha comigo e aproveite as recompensas de Valhalla. Você conquistou seu lugar nos corredores de seus pais. Eles o chamam para se juntar a eles em uma batalha gloriosa entre os nove mundos. Que, mano? Isso foi um pouco... Isso foi um pouco inesperado. Sinto muito, há pouca chance de ajudar seu povo, inclusive agora. Mas você, como eu, tem guerra em seu coração. Venha comigo. Como é decepcionante que suas prioridades estejam mais perto do coração do que do machado. Independentemente disso, você não pode usar esse Tolkien aqui, não. Esse Tolkien, eu tô entendendo. Esse Tolkien. Sua jornada está longe de acabar. Entregue isso para mim no topo do Monte Deus. Bem ao norte. É um caminho longo e perigoso. Só os mais fortes têm chance de alcançá-lo. Se você sobreviver de alguma forma e apenas sobreviver, então ouvirei o seu pedido. Oh, uma espada aqui. Oh, espada, mané. Olha aí. Ative fogo em sua arma. Mentira, velho. Nossa, velho. Eu mandei uma espada em chamas, filhão. Chamas. Eu tô entendendo. Agora eu só quero brigar com a espada de fogo. Caguei. Sai, você flechido. Sai. Cara, agora que eu vi que meu escudo é um dos bichos que eu matei lá embaixo. Ai. Toma bicuda. Ah, já se foi meu escudo. Não. Morri. Mano, mas juntou 40 malucos em cima de mim, velho. Veio um maluco atrás de mim, bateu, chutou, me ajoelhou. Caralho, peraí. Calma aí, calma aí que agora eu vou com mais calma. O primeiro problema foi esse arqueiro aqui que ele me tacou. Ele uma flechada. Nossa, agora ele errou muito a flechada. Nossa, ele é muito ruim na flecha, mano. Isso é muito ruim na flecha, né, mano? Eu também não acerto uma. Ah, garoto. A flecha é muito broken. Vambora. Não, quero uma espada. Bate. Nossa. Pega meu escudo. Pega meu escudo. Ah, toda arma pode pegar fogo, ó. Ah, é a minha manopla que faz a minha arma pegar fogo. Ah, mentira. Pô, mano, tem uns caras que vêm nervosos demais, mano. Os malucos vêm dando a joelhada no arma, né? Aí eu não aguento. Aí eu não tanco esses malucos, não. Pega meu escudo. Pega meu escudo. Pega meu escudo.